E aí E aí E aí E aí Olá, voa, tá bem? É isso aí, vamos Vamos embora É Vamos lá Vamos lá Não esquece pra ele aqui, né? Vamos lá Olha o caminhão do homem É Olha a televisão A criançada É E aí, vai reta? Vamos Pegar o paledão lá Isso Vai queimar mesmo E aí E aí É E aí E aí E aí Vai, bola, vai Obrigado.